A querida, muitas felicidades, muito grande, o bem-vinda, a rei da você. A querida, muita felicidade, muito grande, o bem-vinda. É o aniversário dele, Belinha, Júlia, eu tenho que fazer em 65 anos, não tem Belinha, passou para lá, os dois, o que eu quero. Não tem Belinha, Belinha, voltou, né? Só para Belinha aqui. Hoje não se usa mais só para a Belinha, não é? Aí o que a gente nunca mete sozinha, diz que não pode, não dá para se ver. Então, o negócio é bem esforço. Cara, sim. Cara, sim.